Fala galera, JuSubZero na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons. Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando para vocês a como rotear qualquer versão do Galaxy Tab Pro, ok? Para isso é bem simples, o primeiro procedimento, nós vamos em configurações, beleza? Vamos aqui em sobre o dispositivo, aqui em número de copilação você vai apertar algumas vezes, até habilitar essa opção aqui, opções do desenvolvedor. Feito isso você vai habilitar aqui, depuração USB, habilitou, dá um ok, confirmar, beleza? O primeiro procedimento já está aí. Bora para o segundo passo galera, agora é o seguinte, nós vamos colocar o aparelho em módulo de download. Para isso nós vamos segurar a tecla desligar, ligar, desligar, ou seja, a tecla power do aparelho, logo depois volume para baixo, logo depois a tecla home, tudo junto, de uma vez só. Vamos lá, certifique-se que seu aparelho esteja acima de 50% ou então conectado ao carregador. Então vamos lá, 1, 2, 3, agora. Segurou. Pronto, já está aqui, é esse que nós estávamos querendo. Deixe assim, tá? E vamos para o passo 3, aguardem aí. Então pessoal, de volta aí. Agora é a partir do computador, tá? Vamos precisar aí de um cabo USB, beleza? Conectado ao dispositivo. Então deixa eu conectar o meu aqui no caso. Pronto, já está conectado. Agora nós vamos precisar de baixar aí os componentes necessários, tá ok? O root Galaxy Tab. Feito isso, agora no computador, obviamente, né? Vamos extrair os arquivos. Eu já tenho eles aqui. Então aqui eu tenho o Odin, tá? Versão 3.0. Se você quiser baixar o mais atualizado, pode baixar aí sem problema algum. E temos aqui também os drives Samsung. Para que os drives? Os drives USB. Porque se você conectar o Odin, vamos abrir aqui o Odin. Já com o celular conectado. Tá? Você vai notar aí, se ele não for reconhecido aí. Dá um up aí no aparelho, ou seja, o volume mais. Pronto. Deu um up. Apertou o volume mais, tá? Com o celular já naquela tela. Veja se o seu celular foi reconhecido aqui. O meu foi, tá vendo? Vou tirar isso aqui. O meu já foi reconhecido aqui. Se o seu não foi, deixa eu fechar isso aqui novamente. Você vai instalar os drivers USB aqui, tá? Os drivers USB oficial da Samsung. Beleza? Então vamos pular essa parte de instalação dos drivers. Vamos abrir novamente o Odin. Pronto. Eu vou pausar a gravação aqui, que eu quero mostrar a tela do meu aparelho, tá ok? Prontinho aí, pessoal. Aí vocês tem a tela aí no cantinho aí do meu aparelho, tá? Tá balançando um pouquinho, mas ligue não. Agora é o seguinte. Já tenho conectado o meu aparelho. Ele já está reconhecendo ele aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou habilitar isso aqui em PDA. Habilitei. Eu vou dar um clique agora em PDA. Provavelmente ele já vai entrar dentro da pasta aí. Você vai marcar apenas esse arquivo branco aqui, ó. Vai dar um OK. Pronto. Marcou o arquivo branco. Agora tudo o que eu tenho que fazer é dar um start apenas. Espera essa barrinha completar. Marcou o recovery. Prontinho. Agora. Pronto. Ele vai reconhecer mais uma vez o aparelho. Prontinho. Agora eu vou estar entrando a partir do meu aparelho, tá? Eu vou sair daqui. Eu vou entrar no meu aparelho. Direto nele. Prontinho, pessoal. Já tem aqui o SuperZoo. Eu já até tenho alguns aplicativos de tiado, tá vendo só? Aplicativos de gravação de vídeos, Nintendo e outros notícias, tá? Então é essa aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Caso queira inscreva-se no canal. Lembrando mais uma vez que os arquivos para download estará aí na descrição do vídeo. Sem proteção de link alguma. Basta baixar e fazer o procedimento aí.